Olha lá pra cá, The Pai do Rap vs. Nisqy Krooi! É isso, Batalha da Leste! Oitakera, Hip Hop 11 anos, cara, que começa essa batalha aqui? Pra quem tá chegando agora, somos a Batalha da Leste, 11 anos no metrô Itakera, certo? Todo sábado estamos aqui, a partir de umas 3, 4 horas o movimento de hip hop já tá rolando. Você encontra nas redes, Batalha da Leste, certo? Que começa aqui, Brada, que começa? Nisqy Krooi começa! Já vamos jogar a mão pro alto aí, na verdade? Já vamos jogar a mão pro alto aí, camarada? Já vamos jogar a mão pro alto aí, dos dois lados, mano? Na moral! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu sou o quê? Verdade é nua e crua, se eu te pegar eu dou uma coisa, já ganhou os sons da rua. Soca a banda peste, cê tá falando com quem trouxe os sons da rua, palestra. Grande bosta, cê ganhou os sons da rua, só que hoje cê vai perder perante a luz da lua. Não adianta cê jogar na cara o seu merecimento, você tá atrás de mérito e eu te conhecimento. Ao lutei por cê não conhece nada, sabe que agora eu faço tudo aqui nessa levada. Você se fudeu, por isso eu falo pra tu, então pega a tua e enfia no olho do cu. Demorou que o do rap é zica, trabalha com improvisação. Essa daqui é a natureza cuida que eu não vou responder o seu pascalão. Eu tenho os sons da rua, então bate palma, MC que é de rua, já escutou os sons da alma. O mago não ficou estreito, então vamos fazer muito barulho pro primeiro round. Aqui é a Batalha da Leste, os caras caem pra trincheira e é uma verdadeira guerra. Olha os caras que tão fazendo aqui, mano, isso só foi um round, mano. Então vamos voltar com consciência pra um sonho com vontade, rápido e rasteiro, certo? Barulho para as imagens de Krainiski. É isso mesmo, computado, diferentemente. Barulho para as imagens de do Rap Depay. Do Rap Depay 1x0, mas fica tranquilo, meus tuta, porque tudo que vai... Volta! E quem terminou... Começa! Então joga, joga aí, ó. Tá acabando, as últimas vibes que quebraram. É de solta, ele me faz. Energia, rapaziada, vambora. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, é. Ei, 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 ei. Vou puxar o grito certo pra você. Ó, ó. Ó, 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 ó. Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Tão vendo o... Ei, ei. Eu já ganhei em Santa Cruz, eu já ganhei em Zio, eu também já ganhei várias paradas. Só que eu não pago ganhar essa batalha, eu não preciso jogar isso na sua cara. Se você não entendeu, eu não tô aqui nem contando o título. Porque pra esses MCT é o meu nível, vocês precisam de ter muito mais currículo. Mas tudo bem, cê sabe que você é um pego. Você sabe que título só serve pra encher um ego. Isso que eu te explico. E olha, sem caô. Eu tenho menos de 20 folhinhas. E olha só onde nós chegou. Na onde chegou? Nossa, que legal. Chegou na Batalha da Leste, na semifinal e tomou um pau. Cê tá ligado que eu faço minha rima? E de vocês eu não tenho medo? Esse daqui representa a mojinha. Ainda bem que é longe, que hoje cê foda mais cedo. Nem é tão longe. Eu peguei o treito em casa. Só que antes disso eu vim aqui. Fazer rima e te bater na praça. Não jogo de tudo na cara. Cê falar isso é o seu vacilão. O seu parceiro que jogou primeiro. A resposta do oprimido não é opressão. Só não pisar no meu fio. Mantenha a sua emoção. Por isso mesmo que agora eu vou te mostrar como se faz a improvisação. Eu também fico perto daqui. Eu sou criado lá do Iguatemi. Só que cê tem que entender que é muita quilometragem de daqui. Pra isso a pervi. Mas tudo bem. Por isso cê é mané. Que adianta ter o boot mais caro. Só caminhada eu faço a pé. Só que você tem que me entender. Tudo é por isso cê não é aliado. Ele pode até morar longe. Tá suave. Eu moro aqui do lado. Tudo bem que eu faço minha rima daquele jeitão no freestyle extravasa. Você tá morando aqui do lado. Então leva esse retardado pra sua casa. Tô fazendo aquela minha rima. Cê não entende essa irrelevância. Tudo bem se o meu jeito até vier longe. Nosso talento quilômetro de distância. É. Por quê? Porque eu tenho e você não. Levar esse retardado pra casa. Junto com a folhinha que é de campeão. Entende essa fita meu mano. Cê sabe que eu chego e eu faço. Pouco importa onde cê mora longe. Cê pinta de todas e eu piso descalço. Ó. Vocês entendem qual é a brisa desses MC que ajo na batalha vai de ré? Eu faço o verso por isso que agora você tá ligado que eu sigo na fé. Sabe por que que vocês dois perdeu? Porque hoje vocês voltam de ré. Minha caminhada é de estação em estação. Sua caminhada é só na sola do pé. Graças a Deus. Pra aprender o que é caminhada. Por isso que eu mato o cavaço na minha frente. Cê sabe que agora eu tenho levada. Eu não vou de ré. Porque minha rima aqui não é enfeite. Você não entendeu parceiro. Eu nunca tô de ré porque eu tô de foguete. Então cancela a pativaria. Porque eu não represento as minis mano. Aí eu coloco no corrido a pé. Venho na batalha com o boot do ano. Tá ligado? Tô cansado disso. E agora eu já sou artista. A resposta do oprimido não é opressão. É chegar e atacar de vitimista. Só chamar de vitimista pra passar de fase. Foi assim que você passou a outra. Só que agora acaba no quase. Não representar as minis mano. Vai se fuder. Ah não. Ela não representa as minas não. Quem representa deve ser você. Terceiro round. Terceiro round. Vocês vão ver. Segura DJ. Segura DJ. Terceiro round na casa. Do Rap Depay versus Disque Croy. Disque Croy começa. Mano. Vocês pediram. Vocês pediram terceiro. Quem quer terceiro muito louco grito o quê? Joga a mão pro hotel exonerente. Joga a mão pro hotel exonerente. Vamos ver ficar louco agora. Sobe DJ. Joga a mão pro hotel exonerente. 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 É foda que esses caras sempre falam vitimista O homem branco conhece esse mundo machista Qualquer sua luta, minha rima é direta Sua luta deve ser dos caras que usam a parreta Ô parceira, nada a ver, você não tá na disputa Eu sou preto de quebrada, eu também tenho a minha luta Agora você quer vir aqui e tirar de vitimista Minha resposta é dentro médio, penses falso ativista Eu não sou falso ativista Se eu chego na batalha e grito fogo no fascista Posso dedo do preto, falto preto, sabe o que eu vou te dizer? É muito fácil então se juntar com o branco e embranquecer Mano, calma, sem essa de embranquecer que eu sou artista E agora nessa batalha vou mostrar o meu ponto de vista Eu sei que nem todo preto é ladrão, nem todo branco é machista E sei também que nem todo preto é ladrão e nem toda mina é santinha na pista Aê família, faz o resto Aê, você fala de santinha, você deve tá louco Eu nunca fui santa, sou pecada, mas não do pau louco Você tentava entender e essa é a verdade Não é ativista, parceiro, se eu vou na pista é porque tem atividade É, você pode ter sua atividade Mas quando você faz freestyle não demonstra habilidade Sabe o que eu acho da hora? Cross é um da hora legal no Ibope O cara era da hora, mas começa a colar com as prates do shopping E você, tá desonrando o hip hop Sem moda de esse cara, faz uma tipo de Ibope Ela não é santa, não é santa por quê? Porque ela sai na pista e faz o mesmo que você Mas quem falou que eu sou diferente Você quer tá com o meu apoio, eu nem falei da sua gente Essa é a diferença de quem é eficiente E de quem não tem argumento e só se mostra incompetente Mas eu sou verdadeira Eu não sou prate do shopping, eu sou maloqueira Só que você me entende Por isso é pra plateia Fala das prates do shopping Aquelas mesmo que você dá ideia? Eu devido você provar Porque até agora é só na hipótese que você veio a falar Sabe qual é a diferença? Não é questão de preto e branco no currículo Porque aqui tem o preto e o branco É o sol que fica nesse ridículo Só que na verdade, mano, cala a sua boca Por isso agora você tá ligado, meu mano Que eu faço aqui a vida louca Você quer falar de honra preto? Aqui eu tenho autoestima Todo mundo me vendo as batalhas Rodando com a preta, vai baixo pra cima Aí, vamos parar que essa batifaria com ponto de vista Ela falar que se dá ideia é bonito Nós falar que ela dá ideia, nós é machista Isso que é foda, meu mano Tá ligado aqui na conduta Represento pela minha luta E não pelo luto e na pela conduta Muito barulho pro terceiro round É isso, é isso O som vai passar Então vamos votar com muita consciência aí, certo? É isso mesmo, vamos votar Votação pra um só Barulho pra um só e com vontade Não gostou, é palminha, certo? Barulho para as imagens de Biscicrói Computado Computado, computado Tá fazendo muita diferença De quem se marquei O que é a parada de mim? Já é Já é, já é Diferentemente, diferentemente Muito barulho para as imagens de The Pai do Rap The Pai do Rap para a próxima fase Muito barulho para a Niski E Croy também, aí Quebraram Na moral Da hora Já fica pra final, aí Nostro